O novo Código Penal Angolano despenaliza as relações homossexuais. Na quarta-feira, o Parlamento do país aprovou o novo Código Penal, eliminando a provisão de crimes contra a natureza da sua lei. Historicamente, esta provisão tinha sido interpretada como se referindo à homossexualidade. Este é o primeiro Código de Processo Penal do país desde que conquistou a independência de Portugal em 1975. O governo também proibiu qualquer discriminação contra pessoas com base na sua orientação sexual. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares.